E na tarde do sábado, dia 26, por volta de 17h30, uma forte chuva com ventos passou por Guaxupé, derrubando muitas árvores. O Corpo de Bombeiros Militar de Guaxupé foi empenhado em várias ocorrências. Foram mais de 30 árvores que sofreram danos. A guarnição empenhada contou também com o apoio de funcionários da Prefeitura, que desbloquearam várias ruas. Além de árvores na cidade, a guarnição de bombeiros retirou também duas árvores e vários galhos que caíram na BR-146. Em função desta chuva e dos danos causados nas árvores, a decoração de Natal também foi prejudicada e a abertura do Natal de Luz de Guaxupé oficial, então, foi prorrogada, foi transferida para o próximo sábado.